Vem, 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 vem gostosa, vem gostosa, vem gostosa, vem gostosa, vem gostosa, vem, 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 vem Essa é a minha filha do Rostosói, aquele clipe Boa noção, rapazada Tomei quem tá com fome hoje Daquele clipe rapaziada E aí, gente? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Tá com fome, tá com fome, tá com fome Pega a casa de vez em quando Tomei quem tá com fome 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 Vem o som do Iciclano pra dançar de peste Devo na lenda, vou, vou, vou 8, 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 9, 10 Vem o copo, eu tenho que ir, vem o copo, eu tenho que ir Tá querendo, vem o tempo Vem, ó, vem, ó, vem, ó, vem, ó, vem, ó, vem, ó Vem, ó, vem, ó, vem, ó Estou no Facebook Estou no Facebook se nãoseat nada de rastrego Estou no Facebook Estou no Facebook Se� com as coisas de risos Estou no Facebook Se yeast negra Estou no Facebook Estou no Facebook Estou tão conta Estou no Facebook Sai daqui, eu vou pro cabaré Só vem que vai pro cabaré na mão, eu vou ser pro amor Quem tem jogação mulher, quem tem jogação mulher Vem pro cabaré, vem, vem pro cabaré Só tá cheio, só tá cheio de mulher E só tem mulher, tá lá Vem, vem pro cabaré Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou largar minha casa Vem pro cabaré, vou largar minha casa Vem pro cabaré, dá um tempo a vontade Vou te amar o time mulher, dá um tempo a vontade Vou te amar o time mulher, vem, vem pro cabaré Vem pro cabaré, vem, vem pro cabaré Vai, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Bota sim, bota sim, vou botar, bota sim, bota sim, bebe lixo, bebo sim, bebo sim, bebo sim, Vou botar, vou botar Bota sim, bota sim Vou botar, vou botar Bota sim, bota sim Bebe lixo, bebe lixo Beba sim, bebo sim Bebe lixo, bebe lixo Beba sim, beba sim É bola, é bola, é bola, cada vez Empina, empina, empina nessa foda É bola, cada vez Empina, empina, gostosinho, gostosinho Bota sim, bota sim Bebo sim, bota sim Bebo sim, bota sim Bota sim, bota sim Bebo sim, bota sim Vou botar, vou botar Bota sim, bota sim Bota sim, bota sim Bebe lixo, bebe lixo Bebo sim, bebo sim Pe' milênios, pe' milênios, pe' milênios, pe' milênios, pe' milênios Que delícia! Amaril, 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 daquele clique, vai! Olha só a coisa daquele clique, quem sabe quando é assim? Catilhato me fascina, você é uma delicia, o meu filho de meu cão, nós não pode essa botinha, temos então você, viu? Tá logo essa loucura que você me dorme, viu? Depois... É na história, na história, na história, na história, e se não vai eu, ao mal eu, ao mal eu, ao mal eu, amaril, 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 daquele clique, vai! E aí, rapaziada, cadê o avô maluco? Cadê o avô maluco, cadê o avô maluco? E aí, rapaziada, vai! Minha voz tá maluco, minha voz tá maluco, minha voz tá maluco, quanta coisa pra comprar ela? E aí, rapaziada, minha voz tá maluco, minha voz tá maluco, tá fazendo uma ripa sorteão no mustarucos. Minha casa no tijolo, minha geladeira pura, minha voz tá maluco, minha voz tá maluco, minha voz tá maluco, minha voz tá maluco, tá curtindo os balifantes com o Ronaldinho Carlos. Minha voz tá maluco, botando pra galera, fumando maconha na rua, minha voz tá maluco, ele tá em uma loja, aí saiu quebrando tudo, minha voz tá maluco, minha voz tá maluco, meu, vai! Cadê o avô maluco? Cadê o avô maluco? Cadê o avô maluco? Cadê ele? Meu avô tá maluca, meu avô tá maluca, tá cozido um bar de fonte, o Ronaldinho maluca. Minha casa no sejou, minha geladeira pura, minha avô tá maluca. Meu avô tá maluca, meu avô tá maluca, tá fazendo uma rirpa, tô tirando um chão. Meu avô tá maluca, tá dando pra caralho, com o maluco, tá molhado na rua. Meu avô tá maluca, meu avô tá maluca, táando pra caralho, tá cocida um chão. Eu tô rindo a dor e ela tá estressada Ontem meia noite me mandou fora de casa Então dá um bocadão, vou pôr no portão Vou pôr cavaleiro, eu vou parar o que se sai Então me planta Vou dormir lá em cima, na casa das primas Lá o risco é do bom e a melhor e menina Vou dormir lá em cima, na casa das primas Lá o risco é do bom e a melhor e menina Verdadeiro cabaré, nessa oposição Na casa das primas tem o risco de banho Vou dormir lá em cima Lá o risco é do bom e a melhor e menina Vou dormir lá em cima, na casa das primas Lá o risco é do bom e a melhor e menina Eu tô estressado e ele fica com gracinha Ontem, ontem, meia-noite me arrumou uma desculpinha Então, então, então tá amor Hoje eu tô de voltada, eu vou pro camaré